Tem aqui ó, nome prévio, um aqui em cima e um não. Já manda 0. Você era bom? Horroroso, horroroso. Tá, tá, tô de danse. Eu tava dando o meu chat aqui que tá se saindo, né? Vou deixar a solta lá. Não, 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 impossível, mano. Eu tenho C4. Eu tenho C4, toma, toma, toma. Não. Vem, 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 vem. Isso, não. O cara pega o Helio pra bater, velho. É um porco, né, velho? Eu errei. Eu ia falar. É o hot dog. Hot dog de novo. Eu dei tudo de novo. Vem comigo. É muito rápida. Onde você tá, Matheus? Tô vendo que... O cara aqui. Tô vendo que você tá fazendo... Fica encarar esse... Deixa eu te dar nervoso. Deixa eu te dar nervoso. Tu viu o tentativo de saboada que ele tenta? Não, eu vi que ele tava de dead do meu lado, Marcelo. Fica na porra do chão Nossa, mais tempo no lobby, não dá Nossa Meu Deus, atropa comigo Gol, gol, gol É torre, é torre, pô, tô ali São dois, são dois de zero Arrombando os caras Marca pra mim Tem aqui ó, um esprevio, um aqui em cima e um na rua Comito a tia Gosto O do laranja tá top telhado, aí tinha um na rua aqui Realocando Esquece Será boa Tem um downado, tá? Tem um downado Tem aqui o do downado, só mais um Aqui eu não senti Tem um nego de doze Caralho, mano, que susto, mano Ele veio andando um agachado de doze, mano Meu coração, parça Horroroso Tem um olho também, né? Horroroso Você matou ele? Uhum Eu te manitei Ah, dois Ah, manito, rapaz Ah, eu deitei um, tá? Só tem mais um, que é o da frente aí Eu já passei Eu tô atacando Ai que é que é tristeza isso é Não trevo Não trevo Legal, não trevo Não, não trevo Não dou chiro, tá? Não dou chiro Meu Deus, meu Deus Tá, meu Deus, pera Manei com você no meu pé Não Ah, mano Vocês vão virar pra gente Veio, mano Sem shield, sem shield Tá lá atrás, Ana Tá, tá, tô de danse Esse pai é bom, dando um support Parou Parou Dois Bota, bota, bota Bota, bota, bota Preciso de refor aqui Míssele, mísele, mísele Eu tava mexendo Eu tava mexendo Eu tava dando Paiu 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 Tem ghost Eu acho Paiu 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 Tem que ir lá, Tio. Ele está me... Está close? Porra. Tu viu, né? Onde está? Não consigo marcar. Não consigo marcar. Não consigo fazer nada. Não consigo marcar. Movimento. Ele está juntando. Ele está juntando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Foda-se. Foda-se. Está aqui na casa e dois aqui na minha esquerda. Não consigo me salvar não, mano. Deixa que eu morro. Azul. A casa também, tá? Só para avisar. Os caras da casa não conseguem, né? Eu faço o esquerda. Quebrado na caixa. Você me exigna. Parabéns, irmão. Você morreu. Fiz isso. Viu o esquerda. Matou? Abaixo aqui, ó. Abaixo aqui, ó. Matei. Viu da esquerda? É. Está bem aqui, ó. Está de bastão, mano. Está vira um. É dois, é dois. Estão fazendo para você para lá. Estou sozinho, mano. Estou sozinho. Tem mais aí? Tem. Matei. Quitou. Ai, ai, ai. Sai agora. Não. Nossa, faltou um ainda. Na minha esquerda. Onde? Onde está? Eu dei um na direita e tem um na esquerda. Tem outro na direita e mais um na esquerda. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Vocês são meio desproporcional, mano. Eu vou o sorteio, tá bom. Que porra é essa, velho? Cara, de 12k de dano. Eu até peguei uns 35. Falando no nano, o supremo. Cara de bonzinho, mas no trem que é malvado. Bolado. Não me atire por trás. Eu viro e te rasgo, rapaz. Não me atire por trás.